Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, comandantes! E aí, pessoal, como é que vocês estão, beleza? Ó, muito obrigado de antemão pelo apoio no clube de canais. Sejam aí bem-vindos a este vídeo. Vocês já sabem quem eu sou, eu sou o Anderson Lucas, simulantes do YouTube. Não, não sei não, Anderson, porra, que vergonha, né? Aqui é legal que eu posso fazer os vídeos mais zoeira com vocês, porque vocês já conhecem o meu trabalho, me dão apoio, curta aí o que eu faço, então eu me sinto mais à vontade de poder dar uma zoada e tudo mais. Olha, pessoal, hoje eu vou ensinar a você a instalar e configurar Mega São Paulo. Ah, simulantes e tal, eu também vou fazer uma explicação rápida por que São Paulo é um lugar tão pesado para se voar, né? O pessoal pergunta, né? Eu acho que eu vou até começar a falar sobre isso agora, né? São Paulo realmente é muito pesado, a gente sabe disso, demora anos para carregar. Eu, inclusive, não aconselho a usar o Brasil OSM Data, né? Do Serjão lá, junto com o Mega São Paulo, porque senão virou caos na hora do load. Na verdade, seja dito, a não ser que você tenha aí um ultra-hipercomputador que você nem veja carregar, né? Mas questão de SSD e processador nessa hora, né? Mas tem uns SSDs novos agora que... Eu fiz manutenção de um cliente que, sem brincadeira, Mega São Paulo carregava em 6, 7 segundos, tá? Pô, se tu bota o OSM ali, vai para 10, então não faz diferença. Mas o cara tinha um SSD de 2 TB, outro SSD de 2 TB, eles estavam em dual channel na placa-mãe. Então era 10 GB por segundo de leitura. Então o negócio era um pouco absurdo. Nem todo mundo tem isso, né? Eu aqui, boto o Mega São Paulo, já fico 2, 3 minutos esperando. Imagina, né? E é SSD, hein? Mas vamos lá, galera. Olha, Mega São Paulo, se você apertar... Não Mega São Paulo, São Paulo. Vai aí para o teu X-Plane pelado. Vai aí pelado, que eu digo, sem cenário, né? Vai sem roupa, né? E você, com o teu avião estacionado ali em Congonhas, ou parado ali na 17 mesmo, que seja, você aperta a tecla M. Cara, você vai contar a quantidade de pontinhos, roxo ou verde, né? Dependendo de qual mapa que você está vendo no X-Plane, para você ver a quantidade de objetos e aeroportos que tem ali. Então vamos ali, botei Campo de Marte. Pá, não sei o quê. O que tem perto ali, ó? Congonhas. Guarulhos. O próprio Campo de Marte. Jundiaí. Amaraz. Bota em Santos, também. São José dos Campos. Campinas. Olha aí. Está chegando já 10. Vamos ver se eu consigo. Atibaia, Atibaia, Atibaia. E o décimo, deixa eu ver aqui. Não me lembro. Mas deve ter algum décimo aí. Deve ter uns 20 aeroportos. Eu falo fáceis, né? Aeroclubes e tudo mais, né? Então o que acontece, pessoal? Além disso, você tem que agregar quase 400 L pontos. Quase 400 L pontos. Então simulando essa aqui, ele começou já o projeto de... Para quem não voa asa rotativa, como eu, e como grande maioria das pessoas aí que eu conheço, eu vou começar a tirar esses L pontos. Vou deixar o cenário limpo. Limpinho, limpinho, limpinho. Para quê? Para que possa carregar mais rápido, tá? E, claro, né? Se você pensa ali, ó, cada L ponto tem informação aeronáutica, latitude, longitude, tem textura, tem as luzes para carregar, etc, etc, etc. Isso deixa tudo muito pesado, tá? Se a gente consegue tirar esses L pontos, ou botar algum tipo de arquivo no Custom Sinary que desabilite esses L pontos, nós ganhamos tempo de carregamento, tá? Mas agora vamos para o tutorial. Bem, pessoal, o tutorial aqui do Mega São Paulo, vamos aprender a instalar o Mega São Paulo depois que você tem a parte 1 e a parte 2, tá? Você vai clicar na parte 1, é muito importante, na parte 1 apenas, tá ok? Set Zip, extrair aqui. Ele vai criar duas pastas. A Documentation e a Custom Sinary. Tá? Olha, é só a parte 1. Esse é um tipo de arquivo que é linkado automaticamente na parte 2. Então, eu vou mostrar um pouquinho da Documentation e do esqueminha que a gente vai fazer na Custom Sinary, tá bom, pessoal? Uma vez extraído aqui, então temos a pasta Documentation. Vamos dar uma olhadinha na pasta, pessoal? E a gente tem aqui as cartas, né? Claro, né? Algumas fotos e o manual, vamos dizer assim, do Mega São Paulo. Então, eu vou abrir a versão em português mesmo, tá? Só para poder mostrar para vocês. Estou abrindo até no Edge aqui, né? Enfim, né? Aqui fala mais ou menos o que que está aí composto, né? O cenário, tá? As bibliotecas que são necessárias para você baixar e deixar funcionando o seu Mega São Paulo, tá? Isso é muito importante. Olha, pessoal, eu queria frisar uma parte aqui muito importante disso, tá? O Richard, né? O pessoal da Global Art, o grande Richard Nunes, ele fez um aeroporto, né? Que é esse aqui, o Congonhas R-Gonhas e Memoria, né? Exatamente, e o Paulo Ricardo converteu para uma versão mais leve este mesmo aeroporto. Claro, com autorização dele e tudo mais. Vale a pena pelo nível de detalhe, tá? O aeroporto do Alexandre, ele é legal, ele é muito mais leve que ambos, tá? Mas ele tem alguns erros, como uma centerline, os negócios verdes na Taxiway. Então, está bem erradinho, tá? Então, eu recomendo que você utilize, né? Ou o aeroporto que vem no Mega São Paulo, tá? O Congonhas ou o do Richard Nunes, tá? Mas, olha, para Guarulhos, eu recomendo realmente que você use o do Alexandre. Porque o do Paulo Ricardo aqui está muito antigo, não está ainda aquela parte do terminal ali pronta, né? No terminal internacional novo, né? E também aí, está bem defasado. Então, realmente, eu recomendo que você utilize aí o do Alexandre, tá? E aqui, um detalhe muito importante, que são os ortofotos em alta definição. Lembre-se, Mega São Paulo vem com o ortofoto, mas esse ortofoto aqui é muito melhor, tá? É muito melhor mesmo. Tá ok, pessoal? Então, vale a pena você estar utilizando esse ortofoto aqui. São sete partes. Se deu problema no FPS, que às vezes pode dar, você simplesmente deixa lá o ortofoto antigo. Tá ok? Agora, olha só, pessoal. Vamos aprender a fazer aqui as paradas. Vamos voltar aqui em Downloads. Eu vou abrir a pasta Custom Senior, né? Vou só essas duas que vêm. Aí a gente vai colocar um prefixo nisso aqui. Eu vou botar Área Mega SP, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na frente de todo mundo, tá? Área Mega SP, tá? Olha lá, Congonhas. Também vou botar Congonhas, né? O Guarulhos. Todo mundo, ó. Tá? Sem pena de ser feliz. H, I, J, K, L, M, N, O. Pra renomear F2, tá? Eu aperto a tecla Home do teclado e dou Ctrl V. Tá vendo? Home, Ctrl V. F2, Home, Ctrl V. Tá? E na última, F2, eu vou digitar o ortofoto, né? Então, quer dizer, o formato padrão do ortofoto. Z, orto, fo, XP, tracinho embaixo, Mega São Paulo. A gente já sabe que esse Mega São Paulo aqui é do Paulo Ricardo, tá? Ctrl A, Ctrl X. Então, você vem aqui, X-Plane 11, Custom Senior e joga tudo aqui dentro, tá? A parte mais fácil agora é você realmente instalar isso tudo, né? Você vai executar o teu X-Plane 11. Uma vez que ele abra, você simplesmente fecha, tá? Pra poder organizar lá, né? Os prefabs no Custom Senior.in. Eu tô testando os plugins novos aqui, tá demorando um pouco mais porque, né? Justamente pelos meus testes, tá? Então, não se espante dele ter demorado a fechar. Tá? Custom Senior, vou vir aqui no SeniorPacks.in. Eu recomendo você ter o Sublime Text como editor de texto. É, uma vez que carrega aí o SeniorPacks.in, pessoal, o que vocês vão fazer? Né? A parte de Mega São Paulo está todas aqui em cima, né? Está toda aqui em cima. É, beleza. O que você vai fazer, olha? Você vai pegar o ortofoto, né? Beleza, ó. Peguei o ortofoto e vou jogar lá embaixo. Lembre-se que se você tiver meshes, qualquer tipo de meshe, tá? O ortofoto sempre fica acima. Então, por exemplo, aqui pode ter meshes, né? Né? Então, quer dizer, o ortofoto sempre é acima. Se você tiver um ortofoto da área ali perto de São Paulo, você sempre bota o ortofoto aqui do Paulo Ricardo acima de todos, tá? Inclusive acima dos overlays que o pessoal do Brasil, né? O pessoal lá do ortofoto Brasil, do Eric Hartu, um grande abraço para ele aí, usa, tá? Porque aqui é importante estar acima. Tá? A parte de área Mega São Paulo, que a gente criou lá, renomeou, é só dar Ctrl X, né? E colocar abaixo dos teus aeroportos. Lembrando que se você for usar Congonhas e Guarulho, né? Que esses aeroportos aqui estejam aqui em cima. Eu não recomendo retirar essas duas pastas, né? Essas duas pastas aqui, opô, tá difícil hoje de selecionar aí. Essas duas pastas, não tirem ela. No máximo, se você achar que tá atrapalhando alguma coisa, você coloca o comando Disable, tá? Então, quer dizer, é só para que fique bem nítido isso aí, tá? Se você estiver usando o Congonhas aí do Global Art, esse Congonhas Global Art tem que estar aqui em cima, entendeu? Global com dois Ls, Art. E também o Guarulhos, né? Guarulhos AX Scenery, né? Ele também tem que estar aqui em cima. Por quê? Quem está em cima tem prioridade, tá? Esse arquivo, como já falei várias vezes, é lido de baixo para cima. Deixa eu agora tirar essa porra aqui para não dar erro, né, pessoal? E não se esqueça de colocar todas as bibliotecas abaixo de Global Airports. Aqui eu não tenho as bibliotecas todas de São Paulo, mas aqui do tutorial que eu fiz dos prefabs, você já pode ver aqui que eu tenho a 3D People Library, Mr. X e Open Cine. A Mr. X e a 3D People Library, eu acrescentei a palavra objetos, como eu faço de costume em todas as bibliotecas que tem aí objetos. A Open Cine não pode renomear, assim como as pastas default que vem no X-Plane. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado essas dicas que eu te dei. Vale a pena ter o Ortofoto, sim, para a Mega São Paulo. Eu vou estar trazendo mais dicas exclusivas para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo e... Fui! Valeu, pessoal, de coração, hein? Vamos que vamos.